Este é o meu respirar Este é o meu respirar Teu Santo Espírito Vivendo em mim E este é o meu pão E este é o meu pão Tua vontade feita em mim E eu Eu nada sou sem Ti E eu Perdido estou sem Ti Jesus Este é o meu respirar Este é o meu respirar Teu Santo Espírito Vivendo em mim E este é o meu pão Jesus Tu és meu pão Tua vontade Feita em mim E eu Eu nada sou sem Ti Jesus E eu Perdido estou sem Ti Perdido estou sem Ti E eu Eu nada sou sem Ti Jesus 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 E eu Eu Perdido estou sem Ti Amado meu Perdido estou sem Ti Estou perdido Estou perdido Estou perdido Estou perdido Estou sem Ti Jesus Tu és a minha fonte Fonte de águas vivas Estou sem Ti Jesus Perdido estou sem Ti Jesus, eu nada sou sem ti Jesus, eu nada sou sem ti Jesus, Jesus, eu nada sou sem ti Eu preciso de Ti, Senhor Eu nada sou sem Ti Eu nada sou imperdível Estou sem Ti Onde eu estou Eu sei o meu respirar 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 Eu sei o meu respirar